Desde pequeno como o andarilho O planeta terra por aliens invadidos Dos samurais querem trazer o extermínio Isso não vai rolar, lutaremos por isso E no meio da guerra precisem ser forte pra viver Fazendo impossível para poder sobreviver Sem família meu pai e minha mãe nunca pude ver Criança perdida sem ter o que comer No campo de batalha eu fui encontrar Um shoyu sensei que me ensinou Me fortificou, me aprimorou Caminho mostrou, esse é o nosso dojo Vai, tá, sua câmera está preparada Como não vê que você está errado Mesmo que ainda diga que não Você é o nosso aliás O dojo foi queimado Porque é tão cruel o destino Obrigado a escolher Entre meu mestre e os amigos E sem nenhuma alternativa Passei o meu caminho Tirem a vida do meu mestre Essa dor eu levarei comigo A mão dos luteiros perdonam Essa guerra mancha em minha espada de sangue Eu não sou o mesmo, já mandou o meu senão Tivassos não deram, mas aqui lhe garotinho de ano Por culpa de vocês que isso aconteceu Quem eu já fui agora morreu A maldição em mim acendeu O demônio branco nasceu Mas não vou ser esse cara mal Vou proteger afinal Eu fiz uma promessa O espírito de um samurai vive até o final Isso já é normal Essa vontade de inocência Eu não vou ser esse cara mal Até o final eu estarei lutando Sem quebrar uma promessa Saca da quinta Do demônio branco A nossa era já se tornou história Do lindo céu azul Só resta na memória Tomado por invasores no espaço Mas não será hoje Que vão apagar todo um legado Agora no presente com Kagure Shin Só tudo faz frito, só basta que pare Pra mim não interessa nada que cês falem Lembrem minha espada De mim ela faz parte O passado na minha porta bate Taka-sugi não consegue esquecer E criança cega não consegue ver Que no passado eu só vi você Não importa o poder que conseguiu Seu exército não é sustinada Enquanto você matou mil pessoas Dez mil me ajudavam Isso são laços verdadeiros Que cê nunca vai entender Então depois de tanto tempo Eu lutarei com o poder Nosso sensei Aqui não está mais Sago de guerra Só quero paz Recuar não vou É assim que é Até o final da lua E clarei de pé Mas não vou ser esse cara mal Vou proteger afinal Eu fiz uma promessa O espírito de um samurai Vive até o final Isso já é normal Nesta vontade de inocência Eu não vou ser esse cara mal Até o final Eu estarei lutando Sem quebrar uma promessa Sacada quinta O demônio branco